Bom dia, bom dia a todos, colegas, deputados e deputadas. Cumprimentar o presidente da mesa, Enivaldo dos Anjos. Cumprimentar a todos que estão nesta sessão, com os colaboradores, todos que estão nos assistindo. Ontem, apesar de toda a tragédia, amanhecemos, com a tão triste notícia do desastre aéreo que tivemos, com os atletas da Chapecoense e também de jornalistas que estavam também nessa trágica notícia que nós tivemos desse acidente. Mas tivemos também ontem um dia para comemorar, em momentos felizes, em que estive lá no Centro de Convenções, junto com a deputada Janete Sá, a Comissão da Agricultura. Nós fomos participar de um evento que ficou marcado dentro de mim pelo fato de que bom que as crianças do nosso Estado do Espírito Santo têm um programa, é um programa que foi implantado em 2005, que é o programa Agrinho. Quero parabenizar a todos os que estavam envolvidos neste evento, e também o Júlio, que é da FAES, Júlio, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo, pela organização. Foi tudo muito lindo, 600 crianças estavam lá, sendo premiadas, não só as crianças, mas também os pedagogos, todos os atores envolvidos neste programa. Parabéns a todos que participaram, foi uma manhã belíssima. E à noite tive o prazer de participar, eu junto com a deputada Raquel Lessa, nós estivemos lá na Casa da Música, que antigamente era a Casa de Leis, que iniciou no nosso Estado do Espírito Santo, em frente ao Palácio Anchieta, e pude perceber a importância de se investir nas questões sociais. Então, quero parabenizar carinhosamente e agradecer ao governador Paulo Artung, ao secretário da Cultura, o João, João também que estava lá junto conosco, João Galberto, e também o secretário da Educação, Haroldo, o secretário de Saúde, Ricardo Oliveira, e principalmente Dom Décio, pelos momentos que nós tivemos maravilhosos, que passamos ontem lá para prestigiar a Banda Sinfônica de Venda Nova do Imigrante, compostas por jovens e adolescentes da Fundação Máximo Zondonade, que é pai de Dom Décio, que foi quem idealizou, que sempre pensou nesse projeto, e que quem concretizou foi Dom Décio, com a sensibilidade de Dom Décio. Eu confesso aos nobres colegas que fiquei totalmente encantada e extasiada com o talento daqueles jovens, não só eu, como também a deputada Raquel Lessa, que estava lá, presente, e os que estavam, os demais que estavam também presentes. O que mais me surpreendeu foi que eles tocaram músicas de temas, de filmes, desses que a garotada gosta e que prestigia também, como o Senhor dos Anéis, Star Wars, Tubarão, Harry Potter, e outros que agora nem me recordo, mas merecem nossos aplausos, e aplaudo de pé pela iniciativa de Dom Décio, esse homem de coração puro e alma nobre. São projetos como esse, que me fazem ter a certeza que estou fazendo a coisa certa, ao lutar incansavelmente pelas causas sociais. Então, Dom Décio, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo lá em, na sua terra natal, que é Venda Nova do Imigrante, e assim eu vi o trabalho que, os frutos que ele está colhendo, que a instituição está colhendo. Nós queremos agradecer, Dom Décio também fica agradecido por todos aqueles deputados também, que colocaram dentro do seu plano de... dentro das suas emendas parlamentares, o recurso para também destinar para esta obra social. Vai ser de grande importância para todos, do Espírito Santo, termos este projeto, mas não só ali, mas que a gente possa também multiplicar, que esse projeto seja multiplicado em outros municípios. Eu sempre lutei muito, acho que as nossas crianças e adolescentes precisam dessa oportunidade. Então, parabéns a todos que estiveram lá, e parabéns, quero parabenizar também, José Antônio Martinuso, que ele é o autor desse livro, Casa da Música, que justamente vem falar sobre a história de como surgiu a Casa da Música. Parabéns ao Matius, que esteve lá também presente. Então, todos nós estamos felizes também por esse momento que tivemos. Obrigada a todos, e que Deus nos abençoe. Obrigado.